Mãezinha do céu Eu não sei rezar Eu só sei dizer Quero te amar Azul é teu manto Braco é teu véu Mãezinha, eu quero Te ver lá no céu Mãezinha, eu quero Te ver lá no céu Mãezinha do céu Mãe do puro amor Jesus é teu filho Eu também o sou Azul é teu manto Braco é teu véu Mãezinha, eu quero Mãezinha, eu quero Te ver lá no céu Mãezinha, eu quero Te ver Mãezinha do céu Mãezinha do céu Vou te consagrar A minha inocência Guarda sem cessar Azul é teu manto Azul é teu manto Braco é teu véu Mãezinha do céu 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 Amém.